...ligada ao Senado da França, fundada em Paris em 1908. Desde então, todos os anos, com exceção dos anos de guerra, um seleto grupo de cidadãos que se destacaram em atividades sociais ligadas ao progresso humano é um homenageado em solenidade realizada no Palais de Luxemburgo, sede do Senado, na capital francesa. O que eu vi escrevi, eu lhe puisei à lã... Bispo Marcelo, meus parabéns, muito feliz de estar aqui ao seu lado. Gostaria de saber, Bispo, assim, hoje é sábado, amanhã é domingo, eu perguntei que eu gostaria de frequentar, né, ir a uma igreja universal aqui em Paris, fiquei surpresa de saber que amanhã tem cinco ou seis cultos no mesmo dia, né? E eu já estive aqui, Eliane, é um prazer estar aqui com você, com os nossos espectadores, e eu já estive na igreja, pelo menos na sede aqui da França, em Paris, e era uma quarta-feira à noite e a igreja estava lotada. Me disse o pastor daqui que amanhã são cinco reuniões e todas elas lotadas. Isso mostra como a nossa igreja tem sido bem recebida aqui na Europa. E quero dizer a você também que foi uma honra pra mim estar aqui no Senado francês com pessoas tão ilustres, recebendo uma medalha pelo Projeto Nordeste. O que eu acho é realmente uma coisa que merece sentido. Afinal de contas, tem tantas crianças ali, tantas pessoas assentadas, você não pode esquecer deles. É porque o Projeto Nordeste é uma coisa que está precisando de mais divulgação, porque é um projeto tão bonito, né, que aqui na França, né, recebeu hoje uma medalha pelos méritos do Bispo Marcelo Crivella ter desenvolvido esse projeto que é, assim, muito notário. Então, assim, seria maravilhoso que os povos, que o mundo pudesse estar incentivando, inclusive financeiramente, o Projeto Nordeste, para que ele possa cada vez mais ser repondido. O presidente Lula tem falado muito nisso. Quer dizer, os países em desenvolvimento precisam realmente de uma solidariedade dos países do primeiro mundo, que veem a gente apenas como mercado, como uma maneira de terem mais lucros e de perpetuarem um colonialismo que já vem de muitos séculos. Por isso é que realmente a gente precisa dar as mãos, mostrar esse trabalho de solidariedade lá no Brasil e lutar para que outros aconteçam no sertão. Nós não podemos mais aceitar essa vergonha de criança passando fome no Brasil. Falando em solidariedade, eu acho que não existe ninguém melhor do que o senhor para ser um homem conhecido como um homem solidário. É verdade que o senhor vem como candidato a prefeito? É o que estou falando. Você sabe que as convenções partidárias só começam ano que vem? Em janeiro ou fevereiro deve ser do meu partido, do PL. Seria uma honra para mim. O deputado Harold de Oliveira, secretário municipal de transportes do município do Rio de Janeiro, igualmente foi destacado pelo Senado francês. Ele está aqui ao lado de sua esposa, Ivelize de Oliveira, e também Marina de Oliveira, sua filha. Deputado Harold, qual a sua análise do evento que aconteceu hoje? É um evento maravilhoso, que me deixa muito feliz, a minha família também. E me sinto muito honrado de figurar nesta lista de pessoas que foram agraciadas com as medalhas da Sociedade de Incentivo ao Progresso, que tem uma tradição de quase um século. E aqui ainda, nesse ambiente histórico de Paris, no Palácio de Luxemburgo, no Senado Federal da França. Enfim, só motivo para alegria e para darmos graças a Deus, pela sua misericórdia que nós podemos viver esses momentos. O cirurgião plástico Ivo Pitangui, o jornalista Roberto Marinho, receberam em anos anteriores o laurel maior que em 2003 coube ao Bispo Edir Macedo pelo trabalho de evangelização realizado pela Igreja Universal do Reino de Deus. O Bispo Macedo, presidente da Rede Record de televisão, está recebendo uma medalha de vermelho. Nós sabemos que a França é um país essencialmente católico, onde é muito difícil o evangelho ser propagado. Então, eu creio que hoje seja um dia de muita alegria. Qual o sentimento que o senhor está tendo hoje? É um sentimento de alegria, é um sentimento de felicidade, porque estamos repartindo com os franceses também aquilo que Deus nos tem concedido. Um sentimento que só quem aprende a dar pode sentir, não é verdade? É verdade. E qual o seu maior sonho, Bispo? O senhor que já atingiu tantas coisas maravilhosas, tantas realizações. Qual o seu maior sonho hoje? O nosso sonho, ele vai se renovando a cada dia, né? Todo dia ele tem um sonho. Mas os sonhos, o nosso principal sonho é estar em todo o mundo, que ainda não conseguimos. Nós vamos chegar nos países mais fechados, como a China, a China comunista, os países também árabes. Nós pretendemos chegar nos países, nos lugares mais longíquos. Esse é o nosso sonho. E colocar a semente nesses lugares. Também, um dia eu assisti a sua entrevista na Noite Nossa, o senhor e a sua esposa, falando do valor da família. Então, eu gostaria que o senhor lembrasse um pouco, né? Para o Brasil, que precisa tanto de um incentivo nessa área da família. Um pouquinho sobre o valor da família. Olha, ô Eliana, a família não é a base de uma sociedade apenas, mas é a base da vida. Sem família, a pessoa não é nada. Ela pode conquistar o que quiser, mas ela sempre será uma pessoa infeliz. Porque Deus fez um para o outro. O homem para a mulher, a mulher para o homem. Ele fez o casal, ele não fez uma pessoa só. Então, é a partir daí que eu entendo o sucesso do ser humano. Se ele não se realizar na família, vai se realizar em quê? Esther Bezerra é esposa do Bispo Macedo. E também ela tem uma coluna na revista Esther. Esther, eu gostaria que você passasse uma mensagem para as mulheres que nos ouvem. Muitas mulheres que acabam esquecendo o lado do seu valor, o lado da sua feminilidade. E com isso, elas generalizam uma situação que para a mulher acaba perdendo a sua autoestima. É muito bom a gente estar resgatando esse valor fundamental da mulher. Por favor. É para isso que nós temos a revista Esther. Porque através dela, podemos ajudar as mulheres nas dificuldades do dia a dia. Na sua casa, para o seu marido, para os seus filhos. E aquela que trabalha também, mas com uma missão maior de confiar em Deus. Esperar que Deus pode fazer, através dela, uma coisa muito grande no seu lar, na sua família, no seu trabalho. Então, através dessa mulher de fé, Deus pode agir na vida de outras também. O trabalho social do escritor Natal foi... Ele também hoje foi agraciado pelo seu clube da paz, um clube ligado ao futebol, para crianças e crianças. Foi o Douglas Paul. Ele recebeu uma medalha de bronze hoje aqui no Senado, com vocês, Douglas. Muita emoção. Eu... Estou, assim, caminhando para mim, pensando em gostos do que Deus tem feito até hoje. Ele é responsável por tudo isso, esse diploma é dele. E é também das pessoas humildes das comunidades, que amam o futebol e amam as crianças. E que tem trabalhado no Clube da Paz, como voluntários, ajudando. Esse prêmio é para vocês, não é só não, é principalmente deles.